Se você me mata, aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Se você me mata, aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Se você me mata, aí se eu te pego, aí se eu te pego, aí se eu te pego Se você me mata, aí se eu te pego, aí se eu te pego, aí se eu te pego Se eu te pego, aí se eu te pego, aí se eu te pego, aí se eu te pego E você é a menina mais linda Com a coragem que eu vou ser a falar Moça, moça, assim você é carnal Ai, eu sou esse peito mal, ai, eu me ganho Eleza, eleza, assim você é carnal Ai, eu sou esse peito mal, ai, eu sou esse peito E você é carnal, ai, eu me ganho E você é carnal, ai, eu me ganho E você é carnal, salva o mundo na balada Pois vai ser assim, agora é que eu estou a dançar E você é carnal, e você é carnal Ai, eu sou esse peito mal, 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 ai, eu sou esse peito Obrigado.